Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. Claro que vocês já me viram com essa maquiagem, com o mesmo batom, com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, com o mesmo cenário. É porque hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte do meu vídeo de comprinhas, tá? Pra quem não viu o primeiro, eu vou deixar o primeiro vídeo aqui. Caminhão. Pra quem não viu o meu primeiro vídeo de comprinha que é sobre maquiagem, acessórios e roupas, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Clique nele pra você ver as comprinhas dos meus mega batons maravilhosos que eu comprei, tá? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de coisas bobas que eu comprei, entendeu? Mais coisas bobas que eu tava à procura, que eu amo, que eu adoro, então eu comprei. Bom, começando, a primeira coisa que eu tava apaixonada, louca, era por um caderno. Eu amo escrever, gente. Nossa, eu sou apaixonada. Então, eu achei esse aqui, ó, de 10 matérias. Nem sei que marca é, Colitec, sei lá. E ele custou somente 10 reais. Então, assim, eu achei mega baratinho, porque aqui eu compro um de 10 matérias por 25 reais. Então, eu comprei ele por 10 matérias por 10 reais. Ó, ele tem adesivo, tem uma régua aqui, porque eu já tô usando ele. Vem o bagulho, bem elaborado, vem adesivo, ó, tá vendo? É um caderno simplesinho. Então, eu apaixonei e comprei esse aqui por 10 reais. que eu adoro escrever. E eu vou anotar as coisas do canal aqui, porque tá uma bagunça danada. A segunda coisa, quando eu vi, foi na mesma lojinha desse que eu comprei o caderno. Eu achei esse copo aqui. Gente, eu sou apaixonada. Eu tenho um que eu comprei na minha lua de mel. Meu marido me deu, ele custou 40 reais. E esse aqui, gente, custou somente 6 reais. 6. Meu irmão comprou, minha cunhada comprou, só faltou minha mãe e meu marido pra comprar. Eu comprei esse vermelho, ó, tem um canudão, sai. Já usei também e tô apaixonada. Vai ficar na minha penteadeira. Comprei o negócio, eu nunca gostei, eu comprei de cozinha, assim, pra casa. Foi esse tocador de alho aqui, ó. E tem que ter o preço dele aqui, ó. Ele custou 8 reais. Eu comprei porque eu tava precisando, eu tava usando da minha mãe. Olha, ele tá até vazando. Eu comprei esse porque eu tava realmente precisando, olha. E eu comprei esse grandão. Olha, ele é bem grande. O socador dele é diferente, ó. Então, ele custou só 8 reais. Então, agora eu posso o calho aqui. Não vou pegar da minha mãe isso. Tava muito louca aqui em Lafayette pra comprar esses vidrinhos, assim, ó. Miudinhos, tá vendo? Pra guardar as coisas, só os vidrinhos. Ignora o que tá aqui dentro. Só que eu não achava aqui. O rifador, eu achava só os vidrinhos bem grandes. E lá, no último dia que eu tava lá, que eu tava fazendo uma geral, eu achei. E eu me apaixonei. E eu tive que trazer. Então, eu comprei esse aqui, ó. Que vem esses... É... 4 produtinhos, né, ó. E já tem o preço aqui também. Ele custou 7 reais. Então, aqui, ó. O negócio é assim. Bem legalzinho. Eu já enchi, gente. Porque eu já tava precisando mesmo de guardar. Então, eu já guardei os meus negócios. Esse aqui é meu higienizador de pincéis. Que eu logo, logo vou ensinar pra vocês no canal, tá? Vai ter ele no canal. Então, ele é pequenininho, olha. Dá muito bem. É um borrifador. Esse aqui, que é tipo uma morcelinha de perfume. Eu achei muito fofa. Eu tenho outro nome já, também. É um... Meu sabonete Johnson's. Que pra viagem é até bom, né? Porque ele é miudinho e tal. E vem esses aqui, também, ó. Que eu achei bem interessante, gente. Você pode guardar a sacolinha, né? Vem essa espátula. E dois potinhos, assim, ó. Transparente. Bem miudinho. Pra gente guardar alguma coisa caseira, também. Igual eu faço muita coisa caseira. Então, isso é muito bom, né? O negócio caiu aqui. Então, isso já compensa, já ajuda bastante pra gente. E esse daqui, ó. Vem dois assim. E já tem o preço aqui, também. Olha, de cabeça pra baixo. Ele custou R$6,00. Esse aqui, eu já também dei. Só tirei um pacotinho pra vocês. Coloquei no pacote novo pra vocês verem o preço. Porque não é mentira. Esse aqui, ele é aquele de creme. Tem que ter aquele negocinho de lacrar. Eu coloquei meu demaquilante aqui dentro. Caseiro, que eu fiz. Já tem no canal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá? Na descrição. E esse daqui, eu fiz agorinha mesmo. Um demaquilante bifásico. Porque eu comprei no vídeo de comprinhas da primeira parte. Eu mostrei pra vocês um batom da Ricoste que eu comprei. Gente, o batom não sai? Pois demaquilante aqui não. E eu não tenho demaquilante, tipo... Que eu comprei. Eu só uso caseiro. Ele não tava saindo. Então, eu fiz esse demaquilante bifásico. E, gente, ele sai. Sai tudo. Tudo. Então, eu me apaixonei. Então, eu fiz esse aqui. Se vocês quiserem que eu ensine no canal como é que faz. Lógico que eu vou ensinar. Vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou ensinar com todo prazer. Gente, é muito fácil. Só gasta dois ingredientes só. E funciona. Um negócio... Ó, pode ver que ele é bifásico mesmo, né? Então, é isso. Eu tô apaixonada com esses meus vidrinhos. É só ir longe mesmo que eu acho, né? E eu comprei também essa lembrancinha de cabo frio, ó. Pra me colocar na minha sala quando eu tiver minha sala. É só que eu vou deixar ela numa penteadeira. Que eu achei mega fofo. É conchinha, tá vendo? É feito com conchinhas. E é uma rosa. Aí aqui tem escrito Piuma, Espírito Santo. Só mesmo de lembrança. Porque foi o lugar mais longe que eu fui até hoje. Oito horas de viagem. Então, eu trouxe. Vou deixar em cima da penteadeira. Muito fofo, né? Eu comprei uma também. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. É uma de borboleta que eu trouxe pra minha sogra. Só que como eu já entreguei pra ela, não deu tempo de gravar o vídeo. Mas vou deixar a foto também bem fofo. É lindo essa. Bem feita de conchinha. E essa aqui, gente, eu trouxe também pra dar de lembrança e tal. Então é isso, gente. O vídeo de comprinha acabou. Eu quis dividir pra não deixar ficar muito grande o vídeo. Ficar bem chato o vídeo. Porque eu falo muito. Vocês sabem. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like pra mim. Se inscrever aqui no canal pra mim, tá? Pra vocês verem atimidados. Oh, meu Deus. Eu volto já falando errado, né? Calma, calma. Vamos respirar. Não se esqueça de deixar o seu like pra mim. Se inscrever aqui no canal, tá? Se você gostou muito do vídeo, compartilhe o vídeo. Ah, e também não se esqueça de começar a me seguir lá no Instagram. Que é Tamara Silva, underline 93, tá? Gente, eu vou fazer a resenha dos produtos que eu comprei lá. Os batons e a sombra e tal. Então fiquem ligadinhos. Sempre tem resenha das coisas novas que eu compro, tá? E pra vocês ficarem mais pertinho de mim. Que eu amo vocês. Gente, é isso. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!